Está no ar o Rodada NBA e hoje é dia de ficar por dentro de tudo o que aconteceu nessa rodada de 10 jogos da sexta-feira, todos eles válidos pela Emirates NBA Cup, a nossa copinha. Eu sou o Denis Botana e bora lá pra mais um Rodada. Começamos em Charlotte, onde os Hornets receberam o forte New York Knicks. E sem lamelo-ball machucado, Brandon Miller comandou o ataque dos Hornets. Do outro lado, Carl Anthony Towns fintou de abater e foi pra bandeja livre. Brandon Miller arremessou 25 vezes no jogo e foi cestinha dos Hornets com 20 pontos. E como de costume, Jalen Brunson foi o cestinha dos Knicks com 31. Acertou 4 bolas de 3 no jogo, 3 delas no primeiro tempo. E olha essa sequência aqui. O Josh Green acertou um arremesso a 1 segundo do intervalo. E aí logo depois interceptou a saída de bola dos Knicks, girou no ar e fez mais 2. Hornets na frente no intervalo, que lance absurdo. Na segunda etapa, mais lances de efeito. Mitchich encontrou Brandon Miller pra cravada. Mas os Knicks não deixaram os Hornets escaparem. Mikkel Bridges se igualou na bola de 3. E Josh Hart colocou os visitantes de novo na frente após passe de Brunson. Minutos finais, jogo praticamente empatado e Miles McBride conseguiu um bom roubo de bola e no contra-ataque fez mais 2 para os Knicks. E o homem dos momentos decisivos do time é Jalen Brunson. Olha a paciência dele pra construir essa cesta. A resposta dos Hornets veio nesse belo passe de Mitchich pra Diabaté. Diabaté! Score the goal! Diferença em 3 e a bola do empate caiu nas mãos de Cody Martin. Time out of the 1. Get in there! Mas morreu no aro. Vitória apertada dos Knicks, 99 a 98. Depois de vencer os Cavs na quarta-feira fora de casa, os Hawks hoje receberam o líder do last em Atlanta. Os Cavs começaram melhor e Darius Garland acertou essa bola de 3. O mesmo Garland interceptou um passe e conseguiu os dois pontos mais fáceis da rodada do outro lado. Só que os Hawks empataram ainda no primeiro quarto nesse arremesso de Deandre e Hunter. E na parte final do segundo período, os Hawks deslancharam. Hunter de novo, agora de 3. E depois de quase cometer o turnover, Trae Young acertou o floater. Hawks na frente por 10. Os Cavs tentaram se manter no jogo de novo com Garland, cestinha do time com 29 pontos. Só que no segundo tempo só deu Hawks. Trae Young achou Clint Capella pra enterrada. Depois Dyson Daniels roubou a bola e Jalen Johnson subiu com tudo. Repara no Trae Young logo atrás, até tirando foto do espetáculo. O Trae teve 21 pontos e 11 assistências na partida. Já o cestinha do time vindo do banco foi o Deandre e Hunter com 23 pontos. E o novato Zachary Rizachê fechou a conta em mais uma enterrada. Segunda vitória seguida dos Hawks contra o Cavs. Placar final, Hawks 117, Cavaliers 101. Ainda sem Ingram e sem Zion, os Pelicans foram a Memphis encarar os Grizzlies. E quem tá de volta pelos Pelicans é Dejounte Murray, que perdeu a bola pro acrobático Jamoran. Alguns minutos depois, e lá tava o Jamoran roubando a bola do Murray de novo. Agora a cesta mais a falta. Já também brilhou nos passes. Olha da onde saiu essa assistência para Sanchaldama. Mas vamos ser justos, o Dejounte Murray também teve seus momentos. 21 pontos, 6 assistências e os Pelicans na ponta. E a resposta veio como? Do único jeito possível. Jamoran fazendo cestas impossíveis. De repente o momento era todo dos Grizzlies e Sanchaldama aproveitou. Primeiro de 3. E depois ameaçando o arremesso e fazendo a bela finta. 20 pontos para o Espanhol. E querem mais um pouquinho de Jamoran? Mesmo depois de errar o arremesso, ele dá um jeito de brilhar. Assistência de Brandon Clark e 27 pontos para o armador. O Jaron Jackson Jr. também fez um bom jogo pelos Grizzlies com 23 pontos e 8 rebotes. E o time da casa teve vitória tranquila. 120 a 109. Invicto em casa e na Copa, o Orlando Magic recebeu o Brooklyn Nets. Em seu primeiro jogo como titular, Tyrese Martin acertou a bola de 3. Dono do time desde a lesão de banqueiro, Franz Wagner respondeu na mesma moeda. E depois se mexendo bem sem a bola. Magic na frente. Após novo o erro dos Nets no ataque, roubo de bola de Tristan da Silva e mais 2 na conta de Wagner. Na ausência de Cam Thomas e Dennis Schroeder, o cestinho dos Nets foi Shake Milton com 22 pontos. E a vantagem do Magic foi para 10 pontos nessa bola de 3 de Kentavius Caldwell Pope. No terceiro período, o Magic matou o jogo. Casey Peay fez mais uma das suas 4 bolas de 3. Depois ele passou para o Jalen Suggs levar a diferença para 20. E o Franz Wagner ainda teve tempo de brincar com a defesa. Ele fez 29 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Fim de jogo, Magic 123, Nets 100. Com transmissão da ESPN, os Wolves receberam os Clippers. E vindo de 4 derrotas, o Anthony Edwards começou bastante agressivo pelos Wolves. James Harden manteve os Clippers próximos com a bola de longa distância. Meio que no improviso, Nikhil Alexander Walker achou o Rudy Gobert embaixo da cesta. Wolves por 11. Só que no terceiro quarto, os Clippers logo encostaram com o Derrick Jones Jr. Que enterrada. O Anthony Edwards foi cestinha dos Wolves com 21 pontos. Harden fez 20 e ainda deu 11 assistências. Essa para o Batum empatar a partida. No cujo jogo ainda igual, o Rudy Gobert quase perdeu a bola e o Carlos tomou conta. Até o Dante de Vincenzo acertar um arremesso incrível. Vindo do banco, o Kevin Porter Jr. fez 17, 7 deles aí no quarto período. E depois de dançar na frente da defesa, James Harden conseguiu a bola de 3, mais a falta. Clippers finalmente na frente. Só que aí foi a vez do Anthony Edwards, sem hesitar, colocar o Wolves de volta na ponta. E ainda atrás, na última posse de bola, os Clippers decidiram não fazer falta. Só que eles não garantiram o rebote. Fim de jogo, Timberwolves 93, Clippers 92. Quadra colorida e cabelo colorido para a Heat Raptors em Miami. Os Raptors começaram melhor com o Scottie Barnes acertando de longe. Jimmy Butler ganhou da marcação e fez mais dois para o Miami Heat. E a virada veio com o Tyler Hero aproveitando um provável rebote de ataque para guardar mais dois. A herói do golfe. Barnes foi a estrela dos Raptors com 24 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Mas o cestinho do time canadense foi RJ Barrett, que marcou 25. Os Raptors tinham retomado a liderança quando o Heat começou a tempestade de bolas de 3. Jimmy Butler foi o primeiro. Depois até o Ben Adebayo acertou, uma lá da zona morta. E para dar uma equilibrada, o Adebayo resolveu dar uma bela de uma enterrada também. O Heat tentou um incrível e 54 bolas de 3 pontos no jogo e acertou 21 delas. 10, os jogadores acertaram pelo menos uma. RJ Barrett cortou ainda a diferença do Miami nos minutos finais. Mas em outra bola de 3 pontos, Jimmy Butler chegou aos 26 na partida e resolveu a parada. Placar final, Heat 121, Raptors 111. Invicto na Copa, os Pistons foram à Indianápolis pegar o vice do ano passado, os Pacers. O começo do jogo pareceu promissor para o time da casa, com Tyrese Halliburton acertando de muito longe. Cade Cunningham deixou o Kenton Jackson no chão, para também acertar de 3. Cunningham também foi bem agressivo nas infiltrações. 24 pontos e 11 assistências para o armador. Uma delas no contra-ataque para o novato Ron Holland. Teve assistência também, sem querer, de ombro nessa tabelinha entre o Jaden Ivey e o Jalen Durant. Pistons na frente por 13. O Halliburton tentou responder e ele terminou com 19 pontos a partida. Mas era a noite dos Pistons. Olha mais essa finta do Cunningham contra o Jackson. O cara é liso. E a diferença já beirava os 20, quando Malik Bisley, o cestinha dos Pistons com 25 pontos, acertou mais um floater. Os Pacers até ameaçaram uma reação e chegaram a cortar a vantagem para 12 pontos. Mas os Pistons não vacilaram. Tobias Harris acertou mais uma das 18 bolas de 3 de Detroit no jogo. E foi isso. Pistons 130, Pacers 106. No pré-jogo deu Bulls contra o Celtics no tênis de mesa de mascote. Mas e no basquete? Zach Lavin chegou marcando presença na cravada. Ainda jogando poucos minutos, Kristaps Porzingis fez 21 pontos e pegou 8 rebotes. E depois da troca de passes entre Holiday e White, Jalen Brown colocou Boston na frente por 9. E parecia mais um daqueles pesadelos para os rivais quando Jason Tatum também acertou de longe. Foram 12 bolas de 3 no primeiro tempo e 23 na noite para o Celtics. Uma avalanche. Só que os Bulls foram dando um jeito de não ficar muito para trás. Lonzo Ball finalizou a bandeja por cima de Porzingis. E de alguma forma, Nicola Vucevic, que fez 14 pontos no segundo quarto, virou a partida ainda antes do intervalo. Zach Lavin marcou 29 no jogo e teve mais enterrada do homem. Ele só não foi o cestinha dos Bulls porque Vucevic acabou com 32. Mas será que os Bulls seguram os Celtics? Jason Tatum resolveu que ia também atacar a cesta além de arremessar de longe. Foram 35 pontos e 14 rebotes para o alvo. Taylan Horton Tucker veio do banco dos Bulls para fazer 16 pontos importantes. E no meio dessa intensa troca de lideranças, pausa para ver Jalen Brown engolir o Jalen Smith na enterrada. E lembram que os Celtics fizeram 23 bolas de 3? Algumas foram aí no final. Peyton Pritchard acertou duas na sequência e colocou o Boston na frente por 7. Lavinia embalou uma resposta e no caminho se tornou o líder da história dos Bulls em bolas de 3. Só que o Teito ainda tinha guardado mais uma infiltração para fechar a porta de vez. Placar final, Celtics 138, Bulls 129. Em Portland, os Blazers receberam os Kings. E os primeiros minutos foram dominados pelos visitantes, com D'Aaron Fox e depois Domanta Sabonis conseguindo pontos fáceis perto da cesta. Kevin Herter conseguiu um roubo na saída de bola e tentou de 3. Errou, mas Isaac Jones lá no rebodanque. No segundo quarto veio a reação dos Blazers, primeiro com D'Aaron Banton. Depois do rebote ofensivo, Danny Avdia colocou os Blazers na frente. E olha o D'Aaron Banton de longe de novo. Vindo do banco, ele fez 17 pontos. Avdia acertou outra de 3 na segunda etapa. Ele fez 20 pontos no jogo. Mas o cestinho dos Blazers foi Deandre Eiton com 26. E até quando os Kings finalmente pareciam ter feito uma boa jogada defensiva... Nada feito. Pontos fáceis para Eiton Blazers por 16. O Anthony Simons também foi bem no jogo com 21 pontos e os Blazers não olharam mais para trás. Placar final, Blazers 115. Kings 106. Em Los Angeles, os Lakers receberam o Oklahoma City Thunder. Time que mais rouba bolas na NBA e o Thunder começou castigando os Lakers. E Shea fez a bandeja. Pouco depois foi a vez de Jalen Williams tirar a bola de Max Christie e fazer mais dois pontos fáceis. Thunder na frente. Mas quando os passes chegavam, os Lakers finalizavam bem. Eles até passaram a frente com Anthony Davis no contra-ataque. Só não durou muito porque Kenrich Williams acertou a bola de 3 no último segundo do primeiro tempo. Kenrich Williams no horde. O KC com a lead. Shea e Guilhos Alexander foi o cestinho da partida com 36 pontos. Lebron teve uma noite discreta com 12 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. E finalmente a hora dos Lakers forçarem um erro de OKC. No contra-ataque, Dalton Knet na enterrada. O novato estava bastante inspirado, fez também bola de 3 e foi o cestinho do time com 20 pontos. Só que quando o Thunder precisava, lá estava Shea de novo, de 3 na cara da defesa. Ao todo, foram 13 trocas de liderança ao longo de toda a partida. A última delas nesse lance aí, quando os Lakers acharam que tinha um contra-ataque, mas acabaram tomando bola de 3 de Ludort. E daí pra frente, o jogo foi Shea encontrando caminhos ao redor da defesa dos Lakers. E aí, quando precisava só encerrar os trabalhos, lá estava Shea e Guilhos Alexander de novo, é claro. Flacar final, Thunder 101, Lakers 93. Hora de conferir como estão os grupos da Emirates NBA Cup após este penúltimo dia de partidas. No grupo leste A, Orlando Magic e New York Knicks seguem empatados e seguem invictos. Eles definem o classificado no confronto direto na última rodada. No grupo leste B, mesmo cenário do A. Só que Detroit Pistons e Milwaukee Bucks são os times invictos que ainda precisam se enfrentar. No grupo leste C, já temos um classificado. O Atlanta Hawks precisava vencer o Cleveland Cavaliers e torcer pra vitória dos Celtics contra os Bulls. E foi exatamente o que aconteceu. O Boston ainda tem chance de se classificar como o melhor segundo. No grupo oeste A, o Houston Rockets já estava garantido mesmo antes dos jogos de hoje. E com a vitória nesta sexta-feira, os Blazers seguem vivos pela vaga de melhor segundo colocado. No grupo oeste B, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns estão empatados e seguem vivos. Spurs e Suns têm confronto direto na última rodada, enquanto o Thunder pega o Utah Jazz. O atual campeão, o Los Angeles Lakers, ainda não está oficialmente eliminado, mas precisa de uma combinação bem complicada de resultados pra se classificar como o melhor segundo. No grupo oeste C, o Golden State Warriors já estava garantido nas quartas. Só que com um bom saldo, os Mavericks sonham ainda com a vaga de melhor segundo. Pela classificação da temporada regular, o Cleveland Cavaliers segue em primeiro na conferência a leste, mesmo após mais uma derrota. Só que já vê o Boston Celtics bem pertinho. Depois aparecem Orlando Magic, New York Knicks e o Miami Heat, que finalmente tem mais vitórias que derrotas na temporada. Os Bucs fecham o grupo de classificação direta aos playoffs. Atlanta, Brooklyn, Indiana e Detroit são os times no grupo do play-in, enquanto o Lanterna segue sendo Washington Wizards. Já na conferência oeste, o Oklahoma City Thunder abre vantagem como líder. Vem seguido de Houston Rockets, Golden State Warriors e do Memphis Grizzlies, que disparou na tabela após vencer cinco jogos seguidos. O Los Angeles Lakers caiu para sextos, mas segue na zona de classificação direta aos playoffs. Dallas, Clippers, Phoenix e San Antonio são os times do play-in, seguidos de perto pelo Minnesota Timberwolves. E é isso, ficamos por aqui hoje. Por favor, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal da NBA Brasil e até amanhã no próximo Rodada NBA. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!